Transcrição e Legendasolu Bleben Tá na hora de cantar? Não! Tá na hora de pular! Eu... Não! Tá na hora de quê? Não, Osório? Tá na hora de babar! Oi? Na hora de quê? Babar? Não! Gente, tá na hora de babar! O filme vai começar! Ah! Aquele elefante! Isso! Babar? O filme! Entendi! Então vamos assistir! Pessoas vocês querem também? Ah, que bom! Então, bom filme! Bom filme! Bom filme! Tchau! Tchau!